Com uma frota de mais de um milhão e duzentos mil veículos, a chamada Grande Goiânia amarga um trânsito digno das capitais mais caóticas do planeta e, por outro lado, indigno de uma cidade planejada que possui tudo para manter uma circulação de veículos ordenada e eficiente. A parte incoerente e brucutu dos motoristas, famosos por não respeitar o sinal de seta, também provoca prejuízos aos comerciantes. Aqui, mesmo com placas claras, escrito só para clientes, favor não estacionar, sujeito a guincho, poucos se lixam. O olho no olho, o espaço do empresário que paga por isso é para garantir clientes e venda. Ao dar o famoso H, estacionando e saindo de fininho, ou insistindo que será apenas por alguns minutos, o motorista prejudica o investidor, principalmente em horários cruciais para fechar negócios com possibilidade de faturamento. Pense nisso e respeite, pois tocar um comércio benefício na zona urbana, garantindo empregos, está se tornando cada vez mais impossível.